O Murmúrio Olha no chão o grito de ouro Só não vai as alencas no alto A graça nas folhas murmurosas As libélulas vidas aparecem Só quando as ilumina o sol dourado Oh, a carícia da frescura verde E o orgulho das águas entre as folhas Passa uma grande borboleta azul Como um acento de felicidade E a sombra leve do chapéu de palha Que põe na tua face um grito de ouro São os teus olhos como o som que eu vim E o teu sorriso é como as águas entre as folhas E as sagradas Então vai as alencas no alas